Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. Nós sempre convidamos também alguns estudantes para que, com seus questionamentos, ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do episódio de hoje são Exame Neurológico e Psicopatologia. E para falar sobre eles, o neuropsicólogo Luiz Anunciação. Nós temos que ser monistas, ou seja, cérebro, mente e corpo é uma estrutura só. A gente não tem uma palavra que consiga designar corpo e mente numa só estrutura. O cérebro, ele não causa o comportamento. Ele é necessário, mas ele não é suficiente para explicar todas as causas que você pensa. Porque nós estamos em interação. A forma como o meu cérebro, entre aspas, funciona, repercute a criação que eu tive com meus pais, repercute a escola que eu estudei, a profissão que eu escolhi ser. Quando a gente fala em avaliação o tempo inteiro, a gente está querendo criar um ponto zero. O que é o zero de inteligência? Não existe isso. O que é uma pessoa 100% criativa? Não existe. Medir em psicologia é relativo, não é subjetivo. O diagnóstico em saúde mental, na maior parte das vezes, ela se dá por experiência clínica, não é por exame. Mas existem algumas formas mais específicas, que é a observação, a inquirição e a testagem. Da mesma forma que o médico, ele é o único que pode prescrever uma medicação, o psicólogo é o único que pode utilizar um teste psicológico. O psicólogo tem que começar a servir isso como um profissional de atenção primária à saúde. Há tratamento, mas não há cura. Você vai ter que se habituar com essa sua patologia. Aquela pessoa sem a medicação será uma, a pessoa com a medicação será outra. Uma pessoa pode ter, por exemplo, uma síndrome serotoninérgica, porque achou interessante tomar demais antidepressivo, porque deixa bem, deixa legal. São pessoas que provavelmente não vão matar ninguém, e se o fizerem, não, porque eles vão ficar tristes depois, porque eles não introjetam esse valor. Mas eles estão inscritos na sociedade, eles sabem as consequências que isso vai acontecer. Isso até a década de 80 era a sentença de morte, alguém falar que tinha PMD, psicose maníaco depressiva. A partir do momento que modifica-se o nome para transtorno bipolar do afeto, não tem mais problema. A neuropsicologia e a neurociência podem explicar tudo sobre o ser humano? Psicólogo tem que entender de remédio? Na sua opinião, qual o papel do psicólogo na sociedade? Luiz Anunciação é ministrando em Medicina Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, faz parte da equipe do Ambulatório de Neurogeriatria do Hospital Federal da Lagoa, e atual diretor da equipe para a criação e validação de tecnologia em neuropsicologia do Núcleo de Experimentos e Neurociências. Esta foi uma pequena amostra desse episódio. Para assisti-lo na íntegra, bem como a todos os outros episódios, cadastre-se gratuitamente e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. A imagem social que a psicopatia tem é uma imagem muitíssima equivocada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho